Brasil 2008, um ano que valeu por quantos? Só de viagens? Lula lá fora! Fartura de gastos com cartão do governo? Viagens, compras, aluguéis de carro? Quantos golpes descobrimos em 2008? Fraude no leite em pó? Fraude nos remédios, fraude nos combustíveis, fraude no metrô de São Paulo, na Previdência, no fundo para os municípios. O ex-líder do governo e senador licenciado Delcírio do Amaral, que foi preso em flagrante por ordem do Supremo Tribunal Federal e posteriormente saiu da cadeia depois de fazer acordo de delação premiada, concedeu entrevista ao Jornal Nacional e também à revista Veja. Delcírio do Amaral repete o que disse aos procuradores federais na delação premiada, confirmando as acusações contra Dilma, Lula e outros nomes do PT e de outros partidos. Mas revela alguns detalhes novos. É a primeira vez em público que ele é confrontado com o fato de que os crimes que ele denuncia, se de fato foram cometidos, foram cometidos com a cumplicidade dele. O senador Delcírio do Amaral recebeu a nossa equipe de reportagem em São Paulo na noite de ontem. O presidente Lula também sabia, conhecia o propinoduto? Tem ciência disso, conhecia claramente. Nomeou junto com as bancadas os principais diretores da Petrobras. Todos? Todos passavam por ele. E outra coisa também, Cristina. Não é de agora que os diretores da Petrobras são indicados politicamente. Em outros governos, também diretores da Petrobras foram indicados. Não estou dizendo todos. Mas essa prática também não é de agora. Em 2010 e em 2014, a campanha da presidente Dilma recebeu dinheiro de propina. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O tempo vai dizer claramente. Daqui a algumas semanas, as pessoas vão ter condição de... E até na minha colaboração, eu falo sobre isso. E a minha colaboração vai fechar com dados que já foram levantados em outras colaborações. Eu não tenho dúvida disso. O senhor é testemunha também de uma corrupção sistêmica no governo. O senhor sabia do que acontecia. O senhor nunca pensou em falar, em denunciar, ou em parar, ou em sair? Como é que isso... Como é que o senhor... Como é que a sua consciência lidava com isso que o senhor estava vendo? Na verdade, eu procurava cumprir o meu papel de líder do governo. E acho que eu cumpri bem. Agora, efetivamente, eu poderia ter denunciado, até porque eu tenho um nível de conhecimento que é muito diferente dos demais. Por que eu participava desse núcleo pequeno que falava de Lava Jato? Porque eu conheço todos os atores. Eu fui empregado da Petrobras, eu fui empregado do sistema Eletrobras. Eu conhecia as principais empresas, os donos de empresas. E eu sabia das coisas. Mas eu tinha uma missão de ser líder do governo e aprovar os projetos do governo. O Tribunal de Contas da União determinou a paralisação do programa de reforma agrária no país. Os auditores encontraram milhares de irregularidades. Segundo as investigações, até mortos receberam terras ou recursos do programa. A suspeita de fraude atinge quase 600 mil beneficiários, um terço do total atendido pelo INCRA em todo o país. Os auditores do Tribunal de Contas da União cruzaram os dados do próprio INCRA com dados da Receita Federal, INSS e Sistema Eleitoral. E acharam entre os beneficiados da reforma agrária, que recebem terra e recursos, quase 62 mil empresários, 144 mil servidores públicos, quase 38 mil mortos e mais de mil políticos eleitos, 800 vereadores, quase 100 deputados estaduais, 69 vice-prefeitos, 4 prefeitos e 1 senador. Todos são proibidos por lei de entrar no programa de reforma agrária, que deveria atender famílias com renda de até 3 salários mínimos e que lidam diretamente com a terra. Os nomes suspeitos estão em sigilo até o fim do processo. O maior número de irregularidades está no Pará, com quase 80 mil casos, e em Mato Grosso, com 66 mil casos. O prejuízo pode chegar a quase 3 bilhões de reais. Vai, seu app de vídeos curtos.